Viajamos até o mundo do Hip-Hop. Kitty Bones, já ouviu falar? Conta-nos um pouquinho desde o novo álbum que saí. Bom, é o álbum, o nome é Fortunas do Tagamé. Ele é baseado em problemas sociais como Toiá e cenas que devem acontecer, sentimentos que quero passar para People, emoção e tal. Queria tentar fazer uma cena diferente e passar com as mesmas mensagens que People já tem vindo de passar de uma forma ou de outra também. Ele está jogando e ele está jogando as pessoas. Pou o nome de Fortunas do Tagamé porque ele é baseado nas histórias. Então, eu tento retratar todos estes problemas de uma forma diferente, de nenhuma maneira. Doze mil downloads em apenas uma semana. Qual é a expectativa? Não é como dizer, eu tenho desidão. Eu nunca estou a esperar. Eu nunca estou a esperar tanto de um álbum. No fundo, eu não sabia que ele estava a tocar de seu gênero, ele estava a tocar mesmo, rodear. Mas eu nunca estou a esperar que ele lá, em 24 horas, já não tinha oito mil downloads para ir. E foi espetacular mesmo. No abril, você também começa para o turnê? Bom, o que eu quero dizer, People, para esperar? É uma vez que eu me trazia álbum. Não tinha o gente que estava a acreditar. Hoje apoiamos. Mas eu tinha algo diferente. Tudo o que é que este ambiente ouvi. E o que eu te prometo, este também é um show diferente. Um show com a boca de baixo, olha. Uma boca de baixo em ti. Toda aquela vibração, toda aquela vibe. Espetacular. Então, o que eu quero dizer, People, é confiar mesmo que este palco é um cena diferente. Um cena que tu vai marcar. Não se bequené para mal, mas pensa-me em destaque por cima. Te lembra-me de Chernobyl e Nagasaki e Hiroshima. Mas a espécie de devastar mais do que fora com Katrina. Então, um curiosidade para o Mata. De onde surge o nome Kid e Bones? Bom, quando eu fui a Portugal, eu me tinha começado a fazer música ali. Eu me fui estudar em Portugal, em 2009. E o meu nome artístico era Kid. E Bones, eu me fazia ali uma homenagem a um irmão de meu, e que está na América. Que esse nome é Bones. Nome de street que eles usavam. E Bones, então, eu me fazia ali uma homenagem a ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.